Vocês já assistiram alguma speedrun aqui no YouTube? Tem muitos criadores de conteúdo que ficam fazendo só esse tipo de vídeo que consegue ficar realmente muito grande porque eles são muito bons em jogos, sabe? O problema é que às vezes, cara, a gente acaba descobrindo pessoas que estão fazendo coisas erradas e descobrindo que esse melhor jogador do mundo aí, na verdade, é só uma fraude. Isso rolou um tempinho atrás com o Dream, cara, numa speedrun de Minecraft, mas essa aí não é a história que eu quero contar hoje, não. O cara que eu quero falar sobre hoje com vocês não tem nem sequer um canal no YouTube, mas esse cara realmente era conhecido como sendo uma lenda gamer, sabe? Digamos que ele tinha pelo menos recordes, assim, top 1 em pelo menos 2 mil jogos. Aí tu já vai pensando, né, cara, como é que tu vai ser o melhor em 2 mil jogos? Já começa por aí. Então vamos falar sobre a fraude que foi o Todd Rogers. Esse vídeo aqui é patrocinado pela Blaze. Primeiramente, se tu tem menos de 18 anos, cara, pode pular o anúncio porque literalmente tu nem consegue criar uma conta na Blaze sendo menor idade porque a Blaze lida com dinheiro. Pra te depositar, tu pode usar o cartão de crédito ou piques ou qualquer uma dessas opções aqui. Tem vários modos de jogo, como, por exemplo, o Minings e o Double, mas hoje eu entrei aqui no modo Crash. Botei mil reais e o gráfico foi subindo. Se eu não tirasse o dinheiro antes do gráfico ficar vermelho, eu ia perder e meu dinheiro ia pro Beleléu. Mas no caso, eu tirei e multipliquei, mano, tamo junto. Obviamente, tu não vai botar o dinheiro do teu almoço porque como tu viu, cara, se eu não tirasse a tempo, bom, adeus. Tá rolando também um sorteio de 1 milhão de reais semanais na Blaze que eu tenho certeza que tu não vai querer perder, hein? Pra participar é muito fácil. A cada mil reais apostados, tu vai ganhar um cupom. Com esse cupom aí, basicamente, uma chance a mais de ganhar um sorteio e não tem limite. Se tu é muito rico e imagina apostas 100 mil reais aí ou mil reais 100 vezes, tu ganha 100 cupons. Assim, tu tem 100 chances de virar um milionário. Usa o meu código UTOPIA aí que tu vai multiplicar teu primeiro depósito em até mil reais, tanto pelo computador ou pelo celular. Utopia não tem como esquecer, cara. Usa e é isso. Bora pro vídeo? Continuando, então, no começo dos anos 80, pessoal, quatro funcionários, na verdade, ex-funcionários da Atari que eles estavam muito insatisfeitos ali com a empresa e eles resolveram se juntar e criar seu próprio negócio. Basicamente, uma empresa de videogame chamada Activision. Mal sabiam eles que no futuro essa empresa aí, cara, ia criar vários jogos de sucesso. Na moral que eles marcaram bastante a minha infância. E pra essa empresa aí se aproximar dos fãs eles criaram meio que uma revistinha, assim, que mandava sempre pros assinantes. E tinha vários detalhes sobre a produção dos jogos, também cenários. E recordes que os fãs conseguiam bater nos jogos. Aí que a gente chega na parte interessante. Tudo que tu precisava na época pra comprovar teu recorde, diferente de hoje em dia que tem uma burocracia enorme. Mas antigamente, tudo que tu precisava fazer era literalmente tirar uma foto da tua televisão pra mostrar que realmente tu fez, sabe? E enviar pra eles. E assim, a cada nova edição a gente vê os recordes ficando mais impressionantes, sabe? Mais pessoas tentando. Muitas vezes em vários jogos tinha empate. Porque ele chegava meio que no recorde máximo que não tinha como passar mais. E já no segundo volume da revista a gente vê o Todd aparecendo com muito destaque em dois jogos. Que no caso eram os jogos Activision, Skink e também o Dragster. Mas ele realmente se tornou uma figurinha muito interessante nessa revista porque meio que ele tava em todos os jogos sempre no topo. Só que daí as pessoas começaram a perceber jogo a jogo que tinha algo estranho. Vamos começar então no caso do jogo Burning Storm onde basicamente tu é um piloto de avião e tu tem que desviar os obstáculos pra completar ali no menor trajeto possível. Acontece que qualquer movimento que tu faça com o teu avião ele fica um pouquinho mais lento. E guarda essa informação que é bem importante, tá? E o menor tempo que o Todd conseguiu registrar nesse jogo aí, gente foi 32.04 segundos. Um tempo muito bom, né? Na verdade, o melhor do mundo. Tão bom que, na verdade, esse tempo nem aconteceu. Olha só a confusão. O tempo real, né? Entre aspas, real, cara, que ele enviou pra revista foi de 32.74. Mas aparentemente uma gota de café de um jornalista lá da Activision fez o set virar um zero. O que, vamos dizer, que não é culpa do Todd, né? O problema é que no começo dos anos 2000 ele realmente resolveu colocar esse recorde na Twin Galaxe que é onde basicamente tu registra os recordes no videogame. E sim, ele deu várias entrevistas falando que ele realmente conseguiu esse tempo aí. Mas, cara, mesmo que o tempo inicial tenha conseguido por uma gota de café isso aí não significa que ele não tenha conseguido bater o recorde, né? Como é que a gente vai saber que ele não conseguiu isso de verdade? Bom, na verdade, é bem simples. Esse recorde aí é impossível. Nos anos 2000, muitas pessoas estavam suspeitando que esse cara era meio pilantra. Então, depois de muita gente ficar tentando e tentando bater esse recorde e ninguém chegar nem perto as pessoas resolveram literalmente dar uma hackeada no jogo ali e tirar todos os obstáculos possíveis pra só andar em linha reta, sabe? Lembra que eu falei que qualquer movimento que o avião dasse diminui a velocidade? Então, adivinha, cara? Nem as pessoas tirando tudo não conseguiram alcançar o recorde que o Todd colocou lá. O melhor tempo foi de 32.07 segundos 3 centésimos mais lento do que ele. Falando sobre outros recordes e outras picaretagens a real é que vários recordes dele é absurdamente muito acima do segundo lugar. E as pessoas começaram a calcular quanto tempo que ele realmente precisaria jogar cada um desses jogos pra bater esses recordes. E o recorde dele de Donkey Kong Jr., por exemplo ele precisaria jogar 25 horas sem parar porque na época não existia a possibilidade de salvar o jogo. Então imagina 25 horas frenético olhando pra tela porque tu quer bater o recorde? Sem comer, sem beber, sem tomar água, sem ir no banheiro só jogando ali, cara, muito frenético. Mas vamos dizer que isso aí foi possível, tá ligado? Mas não. No jogo Enduro, ele precisaria jogar 42 horas sem parar, mano. E no Journal Escape, 106 horas. O cara precisaria ficar mais de 3 dias sem... Mano, sem comer, sem beber, sem nada. Até porque tu tá batendo um recorde e tu tá frenético, sabe? Mas se tu não tá convencido, olha isso aqui, mano. O nível de burrice desse cara. Em alguns jogos, a pontuação dele é simplesmente impossível, sabe? Por exemplo, no Rabbit. Ele fez 1.668 pontos. Só que a pontuação desse jogo, cara, cresce de 5 em 5. Então, é literalmente impossível ele chegar nesse número. Se tu tá cansado de eu dar exemplos de como esse cara é realmente um trapaceiro, calma, mano. É porque eu poderia falar horas de como esse cara cheatou em um monte de jogo. Porque a Twin Galaxies, como eu falei, que ela grava os recordes, né? Ela retirou mais de 1.700 recordes dele dentro da plataforma. O que, meu Deus, mano. É como eu falei no início. É impossível alguém se apropriar de tantos jogos. Tem cara aí que é muito bom. Um cara, por exemplo, no CS, vai. E o cara treina 20 horas por dia. Imagina esse cara se apropriar de LoL, de CS e de, sei lá, cara. Multiversos, tudo ao mesmo tempo. É impossível, sabe? Cada jogo demanda muito tempo. Então, imagina 1.700 recordes que foram retirados, cara. Que, obviamente, eram roubados. Que ele tava no top 1. E vendo o legado, cara, da vida de mentiras que ele criou desaparecer, assim, do dia pra noite, o Todd, ele tentou se defender. Dizendo que ele tinha enviado milhares e milhares de fitas, assim, comprovando seus recordes. Mas elas nunca foram encontradas. E, por fim, cara, encontraram algumas provas de que o Todd tinha colocado, literalmente, os recordes dele no sistema sem nenhum registro. E essa história deveria ter terminado simplesmente aí, né? Acabou. Mas, não. Infelizmente, as coisas não são tão simples assim. Em janeiro de 2020, pessoal, o Todd, literalmente, resolveu, assim, processar a Twin Galaxies e também o Guinness por difamação. Por eles terem tirado o título de recordista dele. E acontece que, além de ele ter acusado sem nenhuma prova, ele processou o Guinness errado, mano. Ele, literalmente, processou a empresa errada. O processo tava todo mal escrito, cara. E o juiz simplesmente recomendou ele desistir, tá ligado? Porque tava errado, mano. Vai embora. E ele, realmente, assinou uma carta desistindo. Mas, tu acha que acabou, cara? Calma que ainda não. Dez dias depois, ele voltou atrás. Dizendo que ele não tinha escrito carta nenhuma, cara. E que a prova disso é que o nome ali escrito na carta tava escrito errado. Porque, ao invés de estar escrito Todd Rogers, escreveram Todd Torgers. Dando um resumão, cara, no final dessa história, literalmente, o próprio advogado dele chamou ele de mentiroso. E esse processo aí, meio que terminou. O Todd ficava spamando o juiz lá pra meio que reabriu o processo, assim. E o juiz sempre respondia por carta negando. E na última negativa que teve, o juiz chegou a escrever o nome dele errado, cara. Chamando ele de Todd Rogers. Olha, sinceramente, eu até sinto um pouquinho de pena do Todd, sabe? Porque ele deve ter alguma doença, talvez, que faz ele mentir. Ou, sei lá, ele só queria muita atenção. E acabou que ele é um cara de meia-idade e, certamente, sem muito dinheiro. E agora, ele tem um nome muito sujo entre os gamers. Acontece que mesmo ele gostando muito de jogar, porque ele devia gostar, sabe? Ele queria ser o melhor em tudo. E acredite em mim, cara. Tu não pode ser o melhor em tudo. Geralmente, a gente é muito bom em uma coisa. E olha lá, mano. Na moral, tome cuidado com esse tipo de gente aí, que é bem sinistro, tá? Se tu assistiu até aqui, cara, e gostou, por favor, deixa teu like aí. Comenta, se inscreve no canal. A gente tá com quase 2 milhões de inscritos. E é isso. Até a próxima aí. Tchau!